Música Amor, me ajuda aqui a colocar café? Pô, desculpa, fica um pouco Yearwood da Ursa Pô, Julio Seio, nunca tem tempo Não, é rápido? A rápida paragem sempre é assim, se você quiser empregada, você vai para a casa da sua mãe. Você sempre pica como som tratador? Por que será, não é? É isso que eu deveria fazer, eu vou voltar para a casa de minha mãe. Agora eu te falei e vou esperar se você quiser. Eu era bem tratado, diferente da Dina. Poderia me passar o biscoito, por favor? Por que você está vendo o biscoito? Isso aqui é uma bolacha. Mas biscoito do queijo é impossível, né minha filha? Amor, isso aqui é uma bolacha. Biscoito tem recheio. Aqui é seco. Você quer me dar uma moral para diferenciar biscoito de bolacha? Isso pra mim sempre vai ser biscoito, desde a infância que eu costumava ouvir. E isso aqui é a opinião sua. Inclusive o biscoito? Eu estou cheia, virei aqui. Você não vai tomar café, não vai comer o sucoito. Não vai comer bolacha, não vai comer porra nenhuma. Tire a mesa. Você é grossa mesmo, né? E você ainda está comigo com o que você quer. Pronto, tchau. 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 Tchau.